Fala galera do canal, beleza? Galera, se você está precisando de um conector para automóvel que tem entrada USB e você liga no cinzeiro O link está aí na descrição, o link desse modelo Eu curti bastante esse modelo aqui, por isso que eu peguei outro e eu quero mostrar como é que ele vem para vocês Ele tem aqui a outra velocidade, carrega muito rápido, 3.4 Z, a taxa de energia dele, né? Olha só como é que é ali a parte da USB, ele é da Innova, o link está aí na descrição, pessoal É feito para carro e tem duas saídas USB, então dá para você e o passageiro conectar para poder carregar, né? Olha todas as informações aqui, ó, dá para carregar câmera que tem 12 volts A iPod ninguém usa mais, né? Que seja um PSP, por exemplo, mas celular da Apple e celular Android tranquilamente, tá galera? O link está aí na descrição, deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês aí, calma aí Calma aí, rapaziada Ó, quem está abriu aqui pelo lado Vai deixando um like, galera, vai se inscrever no canal O que a gente vai buscando, está aí na descrição Calma aí, calma aí Pega aí, pessoal, que eu vou fazer com as duas mãos aqui Isso aqui é um improvisadão Review Mais improvisado de todos Aí Foi Bacana Tem as conexões aqui, ó O pininho, para você ligar no cinzeiro Top Tá bom? O link está aí na descrição Vale a pena Esse aqui é bom de fato, galera Os carros fizeram bem construído esse modelinho aqui Ó como é que ele é Dá um 360 Show de bola? O link está aí na descrição Só acessar para poder conferir Os preços mais baratinhos do Brasil para ele, galera Que eu consegui achar Obrigado, gente Até o próximo vídeo Valeu